CPI houve depoimento de mais um engenheiro que trabalhou na recuperação da ponte Erciruluz. A Assembleia Legislativa abre ciclo de seminários de avaliação dos planos de educação. Eleitores vão às urnas no próximo dia 6 de outubro para escolher os conselheiros tutelares. E chefes de poderes estaduais participam do Congresso de Prefeitos da FECAM. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro e o TVA Notícias começa agora. Boa noite. A Assembleia Legislativa realizou hoje a abertura do ciclo de seminários monitoramento e avaliação dos planos de educação em Santa Catarina. Os planos de educação são documentos com força de lei que estabelecem metas para que a garantia do direito à educação de qualidade avance no município, no estado e no país. A abertura do ciclo de seminários, monitoramento e avaliação dos planos de educação em Santa Catarina foi realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa. O evento foi promovido pela Comissão de Educação do Parlamento, em parceria com a Escola do Legislativo, o Fórum Estadual de Educação e a Secretaria de Estado da Educação. O objetivo é contribuir para o fortalecimento e acompanhamento dos planos municipais e do plano estadual. Um dos palestrantes do evento foi Geraldo Grossi Jr., que entre 2012 e 2016 trabalhou na Secretaria de Articulação com os sistemas de ensino do MEC. Ele falou sobre a importância do monitoramento e do planejamento para a execução plena dos planos de educação. Santa Catarina, através do Fórum Estadual e de 40 instituições que compõem este fórum, está dando um passo à frente do restante do país e está implantando um grupo de apoio dentro desse processo de ciclos de debates que estarão fazendo em todo o estado. Em Santa Catarina, o Plano Estadual de Educação foi aprovado em 2015 e tem vigência até 2024. O documento, com força de lei, estabelece metas para que a garantia do direito à educação de qualidade avance, orientando a gestão educacional. O palestrante destacou o trabalho que vem sendo realizado no estado. O que precisa agora é que cada um dos governantes que vierem assumir os municípios ou o estado tome consciência que ele não precisa inventar a roda. Ele precisa ir lá no plano municipal ou no plano estadual, pegar aquilo que a sociedade já diz que quer para a educação nos próximos anos e transformar aquilo em sua plataforma de trabalho durante os quatro anos que ele vai estar. Eleitores de todo o país vão às urnas no próximo dia 6 de outubro para escolher os conselheiros tutelares dos seus municípios. Aqui no estado, as eleições serão realizadas nos 295 municípios com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral. Serão eleitos 1.500 conselheiros tutelares em Santa Catarina. São pelo menos cinco por município. Qualquer cidadão apto a votar nas eleições gerais realizadas no país pode participar. Os eleitores precisam estar com o cadastro regularizado. Todas as pessoas, eleitores, que estavam com seu título de eleitor apto a votar no dia 6 de julho deste ano, que é a data corte que o Tribunal Regional Eleitoral fez para definir os locais de votação, estão aptas a votar. Então, como uma eleição normal, as pessoas que estão aptas procuram o local de votação com seu documento com foto e podem votar. O voto é facultativo, mas é muito importante que as pessoas participem desse processo. A eleição direta para conselheiros tutelares está prevista na resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante o processo, marcado para o dia 6 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral dará apoio operacional e logístico. O Ministério Público, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, com a Federação dos Municípios Catarinenses, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares, estabeleceu uma parceria, um grupo de trabalho, que desde o início do ano está trabalhando nesse processo de escolha. E o TRE tem sido um parceiro fundamental nesse processo, com a sessão das urnas para todos os municípios catarinenses. Os conselheiros eleitos serão conhecidos no mesmo dia da eleição e tomam posse no dia 10 de janeiro de 2020. O Conselho Tutelar é um órgão dos municípios que tem como função zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Por ter autonomia funcional, não é subordinado a nenhum outro tipo de órgão governamental. São cinco conselheiros tutelares por município no mínimo e este órgão tem essa função de receber as denúncias, acompanhar alguns casos, aplicar as medidas de proteção para aquela criança que eventualmente esteja sofrendo algum tipo de violação de direitos, seja por negligência dos pais, por abuso, por violências físicas, sexual, de qualquer pessoa, familiares ou não, do próprio Estado que também às vezes viola a direita das crianças e dos adolescentes. A CPI que investiga obras de restauração da ponte Ercílio Luz ouviu mais uma testemunha. É um engenheiro civil que atuou no DEN Infra e em um dos consórcios responsáveis pela obra. A CPI da ponte Ercílio Luz, que está sendo realizada pela Assembleia Legislativa, colheu mais um depoimento. Dessa vez, os membros da comissão parlamentar de inquérito ouviram o engenheiro civil Eduardo Ramon de Régua. Atualmente morando no Rio de Janeiro, ele trabalhou no DEN Infra entre 2003 e 2009, como gerente e diretor de obras e também como diretor de operações. Na época, ele pôde acompanhar a licitação e as obras de recuperação da ponte Ercílio Luz, realizadas então pelo consórcio Florianópolis Monumento. O deputado Bruno Souza, relator da CPI, falou sobre o depoimento. Um edital que se revela muito controverso também, tivemos mais alguns aspectos sobre o edital do consórcio Florianópolis Monumento, que o que parece foi um edital com diversos questionamentos. Nós nos aprofundamos um pouco mais nessa fase muito complicada e nos ajudou muito agora nessa reta final. Estamos aí na reta final da CPI a construir uma pecinha a mais e nós iremos entregar um bom relatório com fatos bem esclarecedores sobre o que aconteceu nesse período e sobre esse totem ao desperdício público que foi a ponte Ercílio Luz. E segue em São José a programação do Congresso de Prefeitos, organizado pela FECAM. Ontem participaram do evento os chefes dos poderes estaduais. No segundo dia do Congresso de Prefeitos da FECAM, um painel abriu a discussão entre os poderes constituídos e sobre a participação de cada órgão junto aos municípios. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado participou da roda de conversa. Aproveitou para destacar os desafios dos gestores municipais diante do cenário que se instalou frente à falta de recursos. Júlio Garcia defende a discussão imediata do Pacto Federativo. Ferramenta que pode dar alívio para as finanças locais. O papel da Assembleia é fundamental nessa aproximação. Os deputados é que frequentam as bases, frequentam os municípios e sabem das demandas. Eu acho que nós precisamos fazer no Brasil as grandes reformas. A da Previdência está caminhando. Nós precisamos, antes da reforma tributária, tem que haver uma reforma do Pacto Federativo. Existem superposições de tarefas, o que é de município, do Estado, da União. E essa superposição acaba nos atrapalhando. Por exemplo, o governo federal compra ambulância, compra ônibus. O governo estadual compra ônibus, compra ambulância. Isso é uma tarefa que é para ser feita no fim, no município. Então, o governo do Estado e o governo federal querem ficar com os recursos centralizados. Isso é que está errado. O Pacto Federativo tem que distribuir melhor os recursos e clarear de forma definitiva o que é tarefa de cada um, sem superposição. Júlio afirmou que o poder legislativo é peça fundamental para discutir ainda a situação de todas as cidades, em especial as de pequeno porte. O presidente ressaltou que um dos principais desafios é uma atualização da legislação vigente. A verdade é que a legislação tributária no Brasil é muito complexa. É preciso fazer uma faculdade específica para entender a tributação no Brasil. Ela tem que ser mais clara. Por exemplo, no Paraguai, o tributo é um só, 10%. Então, você sabe qual é a arrecadação, sabe o que tem que pagar, todo mundo fiscaliza. O nosso é um emaranhado. As empresas, as grandes empresas, ou têm um departamento próprio para cuidar desse emaranhado de leis que existem na nossa tributação, ou contratam escritórios que têm que ser de advocacia, e advocacia e economia, para poder cuidar dessas tarefas. Nós temos que simplificar. O país está atrasado, não pode ser tão complexo. E tudo isso deságua e o reflexo final é exatamente nos municípios. Participaram da conversa o Ministério Público de Santa Catarina, que defendeu mais harmonia entre os poderes constituídos. O Tribunal de Contas do Estado, que defendeu mais discussões com as cidades. E o governo de Santa Catarina, que prometeu mais economia na máquina pública e desburocratização. O governador, Carlos Moisés, defendeu ainda a união dos municípios, através de associações ou consórcios. Hoje, somente consórcios existem mais de 10 em todo o Estado catarinense. O evento promovido pela FECAM reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores. São aproximadamente 2.500 pessoas esperadas, até o fim das atividades. E a inovação, sustentabilidade e gestão eficiente no município foram os assuntos mais abordados em todos os eixos de discussão. E você vai ver no próximo bloco as festas que movimentam o Estado neste final de semana e a nossa agenda cultural. Nós já voltamos. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. E você confere agora as atrações culturais que acontecem em todo o Estado nos próximos dias. É a nossa agenda cultural. Em Florianópolis tem a 23ª edição do FAN, o Florianópolis Audiovisual Mercosul, com exibição de 121 filmes. Informações pelo site www.fandetodos.com.br Em Lages tem a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil de futsal feminino no dia 28, no ginásio Jones Minosso, a partir das 8 horas da noite. Chapecó recebe a exibição do longa Zebedeu, o Baixo Astral, uma comédia gravada no município. O filme será exibido no Cine Teatro do Centro de Artes e Esportes Unificados, a partir das 7h30 da noite. Em Blumenau tem o segundo encontro de corais até o dia 29 de setembro. No dia 27, quem se apresenta é o coral Amigos Encanto e o coral Pro Família, no Shopping Neumart, a partir das 19h. A programação completa está no site da Prefeitura do município. Em Joinville tem o décimo Almoço da Esperança, com toda a renda revertida para a Associação Ecos de Esperança, no dia 28 de setembro, a partir das 11h30 da manhã, na Igreja Cristo Bom Pastor. Em Criciúma, 130 atletas participam do Campeonato Catarinense de Xadrez, nos dias 28 e 29 de setembro, no Criciúma Shopping, sempre a partir das 8h45 da manhã. E o município de Santa Terezinha realiza, de 28 de setembro a 1º de outubro, a 11ª Festa Regional do Mel. A programação será diversificada durante os quatro dias de festa. Representantes do município de Santa Terezinha estiveram no parlamento para divulgar a 13ª edição da Festa Regional do Mel. Mais de 15 mil pessoas são esperadas no evento, que busca divulgar os atrativos e as tradições da cidade. Essa festa é grandiosa. Além de ser o aniversário do município, o 28º aniversário de emancipação política, ela também representa a 13ª Festa Regional do Mel, onde o nosso município é um município agrícola, temos a produção de mel. Localizada no Alto Vale do Itajaí, Santa Terezinha foi colonizada por ucranianos e poloneses. Atualmente tem quase 9 mil habitantes e a agricultura é a principal atividade econômica do município, com destaque para a produção de mel. A prefeita de Santa Terezinha falou sobre a programação da festa, que prevê inclusive uma reunião política, com o objetivo de solicitar a pavimentação asfáltica entre o Alto Vale e o Planalto Norte do Estado. O objetivo desta Assembleia é fazer uma manifestação, um debate, com o registro oficial da reivindicação da pavimentação asfáltica entre o Alto Vale e o Planalto Norte, que é uma ligação importante para o desenvolvimento de toda a região, para diminuir o fluxo de veículos na 470 e também para o desenvolvimento de toda a região, para podermos escoar a produção. A rainha da 13ª edição da Festa Regional do Mel fez o convite oficial para o evento. Eu, como realeza da 13ª Festa Regional do Mel, gostaria de convidar todos vocês para participarem dos dias 27, 28 e 29 de setembro da nossa 13ª Festa Regional do Mel, que acontecerá em Santa Terezinha. Santa Terezinha espera vocês de braços abertos. E o município de Ermo, no sul do estado, realiza mais uma edição da Festa do Agricultor no final deste mês. Uma comitiva de divulgação esteve na Assembleia Legislativa para convidar os deputados e a população para o evento. O prefeito do município de Ermo, Aldoir Cadorim, veio até o Parlamento divulgar a Festa do Agricultor. O evento vai ser realizado de 26 a 29 deste mês no município e tem entrada gratuita. Entre as atrações estão o baile da terceira idade, diversos shows, um desfile de tratores e carretas e a quarta arrancada de tratores, que promete movimentar a abertura da festa. Queremos convidar todo o estado, todas as pessoas que quiserem estar conosco. Vai ser uma grande festa, uma festa que nós estamos preparando com muito carinho, com muitas atrações, comida boa, comida de qualidade, acessível a toda a população. Esperamos não só todos os nossos agricultores da região, mas todas as pessoas que queiram estar conosco, participar. Teremos shows, eventos durante os quatro dias de festa e esperamos todos de coração aberto. A comitiva de divulgação da festa esteve na Assembleia a convite do deputado José Milton Schaefer. A agricultura de Ermo é uma agricultura muito eficiente, uma agricultura familiar, mas é uma agricultura muito rica em termos de produção e de produtividade. O município de Ermo é referência em produção de arroz, em gado de leite também, e é uma agricultura muito forte. Com esta homenagem, a prefeitura está reconhecendo a importância que eles têm para a economia, para a geração de oportunidade. E o parlamento foi palco do lançamento de um livro na noite de ontem. A obra é uma coletânea de poemas dedicados à esposa do autor. Poemas que falam de amor estão no livro Só para Maria, lançado na Assembleia Legislativa. A obra conta com 60 poemas. A inspiração é a esposa, Maria Aparecida Francisco. Durante sete anos, ele aproveitava a conversa a dois, passeios, para escrever a obra. Além de homenagear a esposa, ele também quer mostrar a importância da mulher na sociedade, aquela que estuda, trabalha e ainda cuida da família. Eu comecei a escrever ele em 2011, mas agora com a questão do feminicídio, da violência contra a mulher, eu acredito que o Só para Maria vem para conscientizar o homem de que tem que respeitar a mulher, tem que amar a mulher, devido à contribuição que ela nos dá. Não a contribuição, mas nós somos homens, somos felizes por ter as mulheres, porque sem elas nós não existiríamos. Eu me sinto muito feliz, né? Eu acho que toda mulher ia ficar muito lisonjeada, né? E os poemas, não esperava o livro, mas os poemas foram, eles foram, né, construídos, elaborados durante os nossos oito anos de relação. São coisas da nossa vivência, do nosso dia a dia, então ele sempre procurava fazer um poema e me entregar, e agora a gente só escolheu alguns e compactou no livro. Jorge da Rosa é de São Joaquim, bacharel em Direito, já teve várias poesias publicadas. Só para Maria, inclusive, deu a ele a indicação para a Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, Seccional Florianópolis. Linda história, hein? E o TVA Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais, e amanhã, a partir das oito da manhã, no Primeira Hora. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.